Música Depois de aproveitar a praia, é assim que termina o dia em toda a Orla de Itapema. Durante as finais de semana, cinco palcos montados nas praias se estarem em bandas locais, que fazem apresentações para o público, que canta e se empolga com os diferentes ritmos. Maravilhosa, galera, aqui todo mundo curtindo, um clima bem legal, agradável, e a banda está ótima, vale muito a pena, um baita programa da prefeitura aí. A gente selecionou as bandas para tocarem aqui na praia, assim, as melhores bandas, os músicos, né? E a gente hoje tem aí uma, assim, viu que a gente tem um material riquíssimo de bandas e realmente estou muito satisfeito com esse projeto. Aos poucos o público chega. Jefferson se juntou ao grupo. Depois de trabalhar durante todo o dia, aproveitou para relaxar no ritmo do pop rock. Curtiu um pouco, né? Depois que eu vendo picolé, a gente tem que curtir um pouquinho, né? Curtiu essa praia linda aqui de Itapema. Vou aproveitar até o final. Em cada palco, os estilos musicais se alternam. Este aqui, no centro de Itapema, que invadiu as areias foi o reggae. As crianças não resistiram, e nem esse casal aí. Mas não é por menos. Música e praia é o casamento perfeito para o final de dia. Eu não me esperava, por isso, só vem para me divertir mesmo. Aí chegou, e a gente está curtindo o som. As apresentações fazem parte do projeto Música na Praia, que acontece de sexta-feira a domingo, das seis às oito horas da noite. Os palcos ficarão nas praias até o dia três de março. Música 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 Música